Música Em Ramanha de fazer dinheiro Pego o pé que faço dinheiro Pai os corpos na franqueira Tô chapado, amigo inteiro Coleto e gangue na van Ligo pro meu plug-down Faz o corre da maçã Em Ramanha de fazer dinheiro Pego o pé que faço Pai os corpos na franqueira Tô chapado, amigo inteiro Coleto e gangue na van O meu plug-down Faz o corre da maçã Em Ramanha de fazer dinheiro Minha beca bota minha Siri Só no meu blog Eu nego tudo, sou gangue Guardo meu guardo, baixo da mesa Seu bota-fuga, eu chamo a Vanessa Seu na revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tenho a Uzi que me espera quando tá com sede Ela ama, me chufa, na jacuzzi ou na Mercedes Sambi, estúdio com meus negas Só sossego no intercúdio É mentido que eu sei fazer dinheiro No brilho, ninguém nunca vai ofuscar Ninguém querendo me derrubar Nasci predestinado a ganhar Fó que é ficar rico e nunca mais parar Minha beca de fazer dinheiro Pego o pé que faço Quero vários corpos no bueiro Tô chapado Rolete gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã É que eu carrego esse peso, nego Te fazer dinheiro São várias noites sem dormir Eu conto o tempo inteiro Tirei meus manos do bueiro Peguei os meus parceiros Tudo foi consequência pra um dia Nós poder contar Ruia e a inveja Não ofuscar o meu cordão Os meus maneiros te pegam Deixa teu corpo no chão